A gente vai entrar concentrado, que nem entrou contra a Venezuela, fazer tudo que o professor Amadeu pediu, botar a bola no chão e se Deus quiser vamos sair com a vitória. Meu estilo é muito ofensivo, mas essa competição eu estou segurando mais um pouco, estou saindo só na boa, para não prejudicar muito lá atrás e deixar os três lá da frente resolver. A gente espera que eles vão vir para o tudo ou nada, vão chegar firme na bola, mas a gente vai trabalhar a bola, botar eles na roda e vamos sair com a vitória. Sim, acho que a gente conseguiu se adaptar bem ao novo campo, porque o campo ruim até que dificulta um pouco o nosso futebol, que é técnico, para frente, com vontade. Nosso estilo de jogo é um jogo de ficar com a bola, ter paciência, para isso o campo bom ajuda um pouco, porque nossos atacantes são bastante agudos e nossos laterais também apoiam bastante e ajudam bastante. O campo bom, o campo espaçoso, dá para a gente fazer todos os jogados que a gente trabalhou na granja, na preparação, em torno dos dois anos que a gente vem trabalhando. A gente vai para o jogo bastante concentrado, porque sul-americano não tem jogo fácil. A partir de agora, porque é hexagonal, cada jogo é uma situação diferente, são quatro vagas, mas a gente tem que não pensar somente no Equador, mas pensar possivelmente o que a gente vem trabalhando para fazer 100% dentro de campo, porque vai dar tudo certo. Obrigado. 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 Obrigado.